Como é que foi a experiência lá do quarto branco? Pra você teve graça ou foi tipo uma coisa tão rápida que... Você acha que foi um momento importante do jogo pro pessoal ver que você não era babaca? Então, pro pessoal, na realidade o momento que eu revirei meu jogo Que as pessoas começaram a falar Cara, mas esse moleque não faz parte do que estão julgando ele Foi no momento que eu virei no programa ao vivo E eu falei, pô, eu até lembro da fala Eu falei, pô, pessoal, é o seguinte Eu tô no paredão, pode ser que eu saia Só quero dizer um negócio que tipo, minha família me deu uma educação Que minha mãe tem um pai e mãe em casa E que pode ter certeza que se eu falar... Eu tava até emocionado pra falar Porque eu tava nervoso Porque estavam julgando muito Aí eu falei, pô, se eu falar alguma besteira pra vocês, pra alguém aqui Pode ter certeza que não foi querendo machucar ninguém Tem um vídeo bem bacana que eu falei isso na hora Isso foi pra pedir voto, é isso? Não, foi... Antes, o Thiago Weyfer ia dar outro discurso e ele perguntou Felipe, você tem mais alguma coisa pra falar? Aí eu falei, pô, gostaria desses casos Eu saia, pedi desculpa pra todo mundo aqui Na educação que os meus pais me deram Cara, sempre me ensinaram que muitas vezes pedir desculpa é bom Tira um peso de você e eu falei, pô... É humilde Desculpa aí se eu falo alguma besteira pra alguém aqui Se eu falo aí não foi querendo machucar, eu sou um cara brincalhão Porque eu não tinha certeza se eu tinha falado alguma besteira ou não Aí a partir desse momento o público começou a me ver de outro lado Aí respondendo sua pergunta sobre o quarto branco Então, o quarto branco foi muito legal Porque queira ou não queira foi eu, a Gisele e a Manu E quando eu entrei no quarto A gente começou a bater paz nos assuntos Isso foi muito legal A Manu aí nesse momento achei ela bacana Porque ela não tinha, tipo, sido... Vou até dizer, vai, não tô dizendo mais nada No momento que eu perguntei pra ela o que era soronidade 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 Eu até trava pra falar Ela foi muito escrota comigo porque eu não sabia o que era Eu só queria saber pra eu não ser, não sei, eu não sabia o que era Eu falei, se eu tô sendo isso, desculpa, eu tava desesperado, pô, eu tava com medo Tadinho Eu falei, pô, desculpa aí, Manu, mas o que que é isso? Ela falou, quando você sair, você aprende Aí eu peguei e falei, tá bom mesmo, quando eu sair eu aprendo Mas não sei o que que é, então não tem como eu evoluir Que vocês querem que eu evolua Aí nisso foi pro quarto branco Aí ela sim foi bacana Porque ela me deu liberdade de eu também poder falar E tentar entender o lado da mulher E ela me explicar o porquê que talvez eu tava sendo É... Porquê que o... A sociedade é escrota Porque toda a sociedade é, não é eu Boa parte dos homens são machos crotos porque Viveram durante muito tempo nisso É estrutural Pra se mudar, tem que se ensinar Aí eu me deu liberdade de falar e eu de escutar ela Em alguns pontos eu meio que dava a minha opinião E ela falava, ó, sua opinião tá errada nisso e nisso Virou um debate, mas um debate sadio de amadurecimento Sim, foi uma conversa, uma das mais sinceras do jogo É, eu dei exemplos na minha vida Aí ela fala, ó, o que você fez é errado Eu falei, puta, verdade, pensando por esse lado Ela me deu uma visão da mulher pra aquilo Porque elas perguntaram de família, de relacionamento Vocês não tinham tido uma conversa assim durante o jogo, sabe? Ou seja, primeiro tinha que me conhecer pra me julgar Era isso que eu tava querendo E elas gostavam de você É Eu acho que a raiva... A Gisele mais, né, óbvio Eu acho que a raiva ali era tipo assim Caramba, esse cara é muito legal e eu não posso gostar dele, sabe? Era meio que um... Porque eu era o voto fácil Sim Eu era o voto fácil pra eles não brigarem entre eles Sim É muito mais fácil Vamos lá, a gente tá aqui no podcast Vai, precisa votar em alguém Vocês são muito unidas Vocês vão preferir votar em mim Do que votar entre vocês Sim É mais ou menos isso que eles faziam Toda semana eu só ficava assim no sofá Felipe Prior Você com 250 votos está no paredão Porém, essa semana temos o contra-golpe Aí eu fazia assim Aí é o legal, né? Sim, sim E a gente em casa desesperada Esperando quem você ia votar Aí o quarto branco, só pra finalizar As meninas começaram Eu fui no banheiro E eu fui malando Eu falei, caramba Essas meninas tão... Tão muito legais Tá alguma coisa estranha Aí eu fiquei meio que atrás da porta A gente entra no banheiro Escutando E eu escutei que elas estavam Ele não vai aguentar Vamos fazer Tipo, elas estavam meio que tramando Alguma coisa pra mim Aí eu falei, é? Vamos ver quem é mais malandro Manu, jogou na onde, né? Tipo, brincando Dizer de futebol, né? Aí eu comecei a jogar com elas Tipo, elas começaram a brincar Ah, Manu Se você... Eu sabia que a Manu não ia aguentar lá dentro Por isso que eu escolhi ela Aí eu comecei a brincar Aí ela começou Se você dá um beijo na Gisele Eu aperto o botão Aí eu falei, tem possibilidades, então Aí eu falei, eu dou um beijo na Gisele Pra não ficar no quarto branco Aí nós começamos a brincar E trajente Tal, tal, tal Foi zoeira Foi zoeira, foi zoeira Só que aí um momento A gente começou a entender Ela tava tentando apertar o botão Por algum motivo que o Thiago tinha falado E quem apertasse Vocês não sabiam? Ou sabiam? O Thiago, quando ele falou Ó, temos o botão vermelho Quem apertar o botão vermelho Tal, 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 tal Na cabeça da gente Ficou uma dúvida E essa dúvida eu fiquei alimentando a Manu Mas vocês não sabiam se era bom ou ruim, é isso? Eles falaram assim, é Se ninguém apertar o botão Os três tão no paredão Porém, se um apertar Não falou o que que era Aí a Manu ficou com uma dúvida na cabeça Aí ficou todo mundo na dúvida E eu fiquei alimentando a dúvida No sentido Eita Brasil Você falou que não quer Não quero, obrigado Não quer mesmo Não é que a gente tá fazendo Mulheres contra o Prior Só o Prior não tem Fica trancando Eu tô na xepa E vocês estão no vídeo Aí meio que eu peguei E deu umas apertadas Na Manu No sentido Eu vou apertar Mas não ia apertar Eu vou apertar Aí ela Foi lá e apertou Mas eu blefei, pô Mas é o jogo Eu não fui Babaca Tipo Não Você deu uma manipuladinha Pra atiçar ela de apertar Ah, não é manipular É meio que induzir ela a alguma coisa Não Ah, mas é um jogo É um jogo O jogo é jogo Era a mão dela Eu não peguei a mão dela e fiz assim É, exato Mas você brincou com... Mas elas estavam armando pra mim antes Tavam Lógico Não, mas alguém ali tinha que ceder e apertar Mas foi bom que deu pra ir pra festa no dia seguinte Senão a gente ia ficar até domingo lá, né? Sim Ah, tá Nenhum saiu, né? Não tinha paredão Não, a Manu foi direto pro paredão Ah, tá Mas ela não saiu Foi isso, né? Porque vocês estavam pensando que vocês iam ser eliminados Apertou o botão Saiu do jogo, né? A gente tava com medo De um Que fosse os três Ou quem apertasse fosse eliminado É, exato Mas não iam eliminar, cara Ah, sim Não ia Eu sabia que tipo Queira ou não Queira eu e a Manu A Manu eu já sabia que era uma pessoa forte aqui fora, né? Ah, tá